Mais de 100 quilos de drogas, sendo a maior parte de pasta à base de cocaína, foi apreendida pela Polícia Federal. A operação de queima dos entorpecentes ocorreu no alto forno da Uzi Minas, na cidade de Patinga, né? Representantes do Ministério Público Federal, fiscais da Vigilância Sanitária, representantes da Siderúrgica, além de outras testemunhas, acompanharam a destruição de todo o material, né? É, aí joga estranhada lá, essa estranhada lá é pra queimar, né, né, diretor? Isso aí é pra dar fim nesse trem, né? Pra não ficar acumulando lá dentro da secretaria e dentro do fórum, né? Olha lá, destrói tudo, ó. Alto forno, temperatura altíssima, né? Né? É, viva a paz, né, gente? Esse trem aí tá acabando com o mundo, esse trem de droga aí, ó. Muita gente ganha dinheiro com isso, mas o que tem de sangue por trás disso aí, né? Famílias que choram, que sofrem. Quando tá sendo destruído assim, tá ótimo, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo.